Oi, amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu sou o que com a minha querida amiga Ana Moscone exatamente, trouxe a Ana aqui hoje pra gente fazer um vídeo bem legal um vídeo assim, quer dizer, não é assim totalmente legal, né? É legal se a gente tiver sorte É, você tem demais, né, princesa? Não, nesse calor eu não tenho sorte, não E é o seguinte, o vídeo de hoje é Tudo que ela tocar, eu como Mano, e vice-versa Tudo que ela tocar eu vou ter que comer e tudo que eu tocar ela vai ter que comer E olha o que tem aqui na mesa Mano, sério, a gente tem hambúrguer a gente tem pimenta malagueta a gente tem biscoito a gente tem pimentão, a gente tem pão de queijo a gente tem cebolinha a gente tem marshmallow, a gente tem sardinha a gente tem esse negócio de Nutella a gente tem maçã e a gente tem a própria Nutella Ai, Jesus, agora Olha, se for parar pra pensar Ah, tem mais coisa boa do que ruim É, eu também acho Não, não sei Acho que eu tô um pouco confusa Eu tô um pouco confusa também, quer ver, ó Bom, 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 bom Você não gosta disso? Puro não Puro não é meio complicado Agora, isso aqui porque essa aqui é a pimenta mais artida da vida É, essa aqui é, não sei Quem pega essa aqui tá lascado Agora, esse nome já me assusta Pimentão na casa Você não comeu pimentão? Não, acho que não Não, porque a gente não vai me assustar A gente não comeu, quando corta fica parecendo uma estrelinha Um negocinho assim Ah, nunca vi nada de estrela não, hein Mas enfim É isso, a pessoa que vai tocar vai estar vendada, né? Pra não ter roubo E a pessoa que Nossa, confusão total A pessoa que vai trocar vai estar vendada Isso No caso, a minha moça vai estar vendada E eu vou poder alterar a ordem Pra ela já, tipo Ela já vai saber o que tem aqui, né? Então eu vou ter que alterar Pra ela não pegar coisa ruim Porque eu sei que ela quer me ferrar Mas enfim É esse o vídeo Espero que vocês gostem Deixa muito likes 100 mil likes Pra continuar trazendo esses vídeos aqui pro canal Eu sei que vocês gostam bastante Se inscreve Estamos numa 5 milhões É, já treinbou Se inscreve Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Sai vídeo toda terça, quarta, quinta E domingo Às 7 horas Se inscreve no canal Segue a gente no Instagram Arroba Virginia Arroba Ana Mosconi Eita, filhão Comenta aqui também Ideias de vídeo Que eu tô sempre lendo Você tá trazendo Fechou? Agora bora lá Já queimpo Pra ver que vai começar Já queimpo Já queimpo Já queimpo Já queimpo Yes Eu começo ou você? Você começa Então tá Você vai comer? Hum Eu sou muito boa Ah Lalalala Fica à vontade Virginia, você tá vendo? Não tô Não tem como ver Vamos lá então A gente vai mexer aqui Vou dar só algumas alteradas Nossa, o pior é que eu já nem lembro qual é a ordem Nossa, tomara que eu pegue a pimenta Não, eu fiz errado Pera Você tem a gente fazer errado Foi Eu nem sei o que eu fiz aqui Eu só Nossa Eu só fui, né? Pode ir? Pode No seu momento Ah não Ah não Ah não Marshmello, véi Marshmello não Uhul Nossa, eu não acredito que ela já vai comer o marshmallow Mano, juro Na hora que você fez assim Eu falei, ferrou Eu achei que você abaixou a mão aqui, né? Você tinha abaixado a mão aqui Eu falei, ferrou, véi Ferrou, ferrou, ferrou Ai que saco Uhul Marshmello Uhul Marshmello Tá, posso comer? Pode Eu vou comer então Dois, três e... Vai Muito gostosinho Marshmello não foi eliminado, véi Tá, mas pelo menos não foi pão de queijo Eu senti um quentinho, véi Quando eu tava indo Eu falei, já era pão de queijo Mas é que tá quentinho, viu? Tá, véi Nossa O cheiro tá exalando Vamos ver se eu vou ter sorte agora Porque eu acho que não Tá bom, então eu vou dar uma mexida aqui agora Nossa, Virginia Imagina se você cai tipo Cebolinha Nossa, é verdade Eu tenho que arrumar pra mim Estica a mão Tá, daí você me ajuda, né? Aí você vai Você pode rodar a mesa inteira Assim, colocar a mão na mesa inteira O sorvete de colorex escolhido foi você Assim? Esse Putz Meu coração parou, véi Meu coração Você não tá entendendo, véi Meu coração parou Se você viesse pra cá Vai se te bagosta a minha vida, véi Sério? Você tá vendo que a gente nem sabe E a gente tá querendo esse drink E a gente tá doido Nossa, é que isso Mas menos malo, eu acho Você toma até com gosto, não, esquece Cara, você ficou feliz, né, boba? Nossa, você tá parecendo coelho Nossa, beijar agora Vamos demais Uma beijar agora Imagina, o Pedrão chega aqui Não! Tá, cebolinha já foi pro Belelé Nossa, ruim? Ok, péssimo Mas pior que esse aqui eu sei que não é Nossa senhora Por isso eu tô... Eu tô sentindo Eu tô um pouco triste agora Porque... Porque a quantidade de coisa um pouco tem Não, mas isso aqui tá me vindo Tá vindo pra gente, véi Eu acho que eu vim pra você Tá, agora eu vou baralhar aqui, tá bom? Nossa, pode ir pra mim Bom, já embaralhei tudo aqui Tô achando que já é jogo, né Porque tô aqui Vai, não sei o que é Já foi? Já foi, agora é a sua vez, vai Tô no gosto de cebolinha na rabona Eu tô sentindo o cheiro aqui Um pouco desagradável mesmo Tô brincando, amiga Tenho que sentir o olhimento Pra que fazer isso? Ficar sentindo? Virgínia Já tocou Já tocou, já é Tocou, já é Pão de queijo Mano, por que você dá pra essa sorte, véi? Já vou comer Mano, é uma chimena Eu tava doida Eu vou comer esse pão de queijo mesmo já faz tempo Só faltou um cafezinho Tem cafezinho, não? Agora é só pão de queijo, tá? A gente tá merecendo só pão de queijo e tchau Ah, não, mas ela manda uma boi pra mim agora, véi? Manda uma boi pra mim agora, na moral, véi? Tô aqui alterando, tá, gente? Pode Mexi Ué, eu tô no meu direito Eu tô no meu direito Pode sentir o alimento Eu não tenho esse, como tu fala? Onde tem um nite, a minha língua Só ver o que eu gostaria Não sei Esse aqui Esse aqui é um fraco Tá complicado Posso olhar? Pode Mexe, patona É, sardinha Tem um cookie Tem um hambúrguer Tem uma nutella Uma maçã Um negócio de nutella Ela vai na sardinha, mano Eu coloquei isso aqui pra ela vir aqui nela, véi Você foi safada, né? Porque você colocou os trem tudo pertinho aqui Eu tenho minhas coisas, né, minha filha? Eu gosto de sardinha Sabia? Também Eu prefiro a nutella Não quer uma sardinha 8 horas da manhã, né? Proteína O cheiro também que tá exalando essa sardinha, viu? Tá, né? Pode Nossa Eu tô ótima Imagina, você não tá com sardinha, tô achando Cebolinha com sardinha Hum, tempero perfeito, viu? Agora eu tô um pouco nervosa Se prepare Eu vou embaralhar isso aqui como se fosse minha vida Pode ir Minha vida tá embaralhada Tá toda bagunçada Tá bagunçada Minha vida tá toda bagunçada Vocês estão entendendo, gente? Vamos lá Vou aqui, ó Pronto, Virginia Fonseca Já foi Sentindo o alimento Gostosinho na azeite Sentindo o alimento Os alimentos vão acabando, vai dando desespernagem Sentindo o alimento A nossa casa não tá bem, não? Mentira Não, mentira 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 Ai, mentira, muita mentira Meu Deus do céu Eu não tô preparada pra esse momento Eu vou embora O que você fez comigo, velho? Você tá doida? Gente, não, sério Não, sério Não, tá Com uma condição Um copinho de água Tá, pode ser o copinho de água Tá Tô aqui com a água pra Ana Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, né? Mas tá Eu acho que tem que falar triste Qual você quer? Escolhe Não, é melhor você escolher Porque você vai escolher a maior Nossa, tem uma aqui que ela... Olha o tamanho dessa E olha o tamanho dessa Olha isso aqui também Nossa, vai que bagulho grande Eu acho que essas mais escuras aqui são as mais aquelas, tá? Eu vou na grande Eu vou na grande Tô com medo Vai então Um, dois, três Ela é doida Olha o tofco, ela mordeu Ela Ardeu, ardeu, ardeu Gente, que loucura, que loucura Nossa, tá ardendo muito O bafo dela tá de muito pequeno Eu acho fácil Tá ardendo muito Eu tô falando sério Será que eu tô alérgica? Não, é impossível, velho Tá, vou levar leite Tá ardendo muito Ardendo muito Tá alívio a língua Leite porque leite Tá dormindo a minha língua Tá dormindo a minha língua Não, toma leite Toma leite A língua e o bem Eu só alívio o bem Tá tudo vermelho Tá vermelho Tá vermelho Tá muito vermelho Mano Tá bonitinho Tá leptin, tá literal Tá muito vermelho Minha tarde É muito vermelho Voltamos aqui, gente A na Moscone Que a boca vermelhaça Não, não precisa De leptin, né Nossa, gente O que a na Moscone fez? Ela tinha... Olha, velho Ela pegou a maiô E olha o que ela deixou A pimenta Por que que ela fez isso? Ela poderia ter pegado essa aqui Só que eu joguei Eu não comi Eu joguei Mas tem a pimenta, velho Ah, eu não sabia que era assim Mas enfim Então, bendito A gente vai indo agora Pra última rodada Que a na Moscone vai escolher Pra mim O que que eu vou comer Ai, Jesus, hein O que será que vai ser? Eu já tô movimentando tudo Sem olhar Tá sem rabato Nossa, senhora Vai Pode passar Ai, não acredito Não, não pode ser Não, pode ser o que Você pegou dois bons E um Eu peguei dois ruins E agora vai ser um bom Ah, sim Ah, velho Não é justo, não Você tinha que pegar o pimentão Você tem que pegar esse aqui? Estou de Ai, eu amo Ah, eu mesmo Hum, tá gostoso Nossa Cara de fazer essa cara, velho Eu comi pimenta Nossa Enfim Fiquei triste agora Porque eu queria que você pegasse o pimentão O único ruim aqui era o pimentão, né? Maçã é bom O hambúrguer é bom Esse quinto é bom Esse é bom Tudo bom Claro Eu peguei tudo, minha filha Eu peguei tudo Você pegou Hum Amiga, a gente podia muito fazer com pizza, né, véi? Tipo, vários tipos de pizza Porque também tem umas pizzas que não é boas, não Tipo, pizza de sardinha Não, tem um tanto de pizza que não é boas Pizza de abóbora Nossa Quem que faz? Essas pizzas de legumes Les gusmi Não é muito na praia É Ah não Isso você não gosta desse nome não Agora é uma pizza de rúcula Uma pizza de rúcula, não Entende? Dá não Então se vocês deixarem 100 mil likes A gente pode fazer um vídeo desse com pizzas Fechou? Deixa muitos likes 100 mil likes Se inscreve no canal Estamos 1 a 5 milhões Ativa o sininho pra receber notificação Seja vídeo toda terça, quarta, quinta e domingo Às 7 horas Seja a gente aqui em cima Arroba Virginia Arroba Ana Moscone Esse é o nosso Instagram Vai seguir a gente Fechou? E comenta aqui também desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau